Vamo cair aonde? Cês querem ir no mesmo canto lá? Vou curar? Deixa eu ver, deixa eu ver Peguei caixa de... Oxi! 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 Tem dois campaneiros já Tem dois campaneiros já Tô sem arma Também tô sem Tá aqui Felipinho, tá aqui, tá aqui, já pulou me viu Tá vendo, tá vendo Abre a porta aí, Kenka Ainda não é se eu for dentro de pistola aqui Certo Vamo cair Vamo cair Vamo cair Caso Vamo cair Vamo cair Tem dois campaneiros Estação de compra ali. Está tomando gás. Estou com vocês. Está tomando gás aí, Filipinho. Tem na escada, tem na escada. Tira o escudo. Matou, matou, vai matar, vai matar, vai matar. Está rilando, está rilando, está rilando. Será que estou aqui em cima? Você desprestou os inimigos. Caiu dois aqui, matei um. Aí em cima? É mano, eu matei um, caiu o outro. Volta, volta, volta. Cuidado. Caiu em cima aí, em cima seu Thiago. Eu matei um ali. Em cima aí, em cima aí também tem. Cuidado aí. Deixa ele descer. O cara se rilou. Eu vou cair o Marco que fez. Entrando na área. Vem o outro, olha. Jovei. A foda é que eu vou rushar, eu vou tomar. E aí lá vamos, vamos lá. Vai. 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 Vem do ele aqui. Aqui. Tá aqui embaixo, comigo. É, são tudo embaixo da gente Obrigado, vai. Vai subir. Tiro o escudo ali embaixo. O cara subiu aqui. Boa. Boa. Onde? Boa, 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 aqui ó. Ó, tem munição aqui quem tá assim ó. Tá em choque, tá em choque porra. Tem vantagem, é bala. Ah, o fode é mandar nós pular. Ixi, outro ataque mano, fodeu. Boa, já tá na vantagem, já tá na vantagem. Boa. Tomei um pouquinho, mano. Tomei um ataque aqui, tentei um ataque, vai subir, subiu. Vou subir, vou subir que eu acho. Cadê que eu acho? A gente tem que ir, o gato tá chegando. Ai não, eu caí porra. Eu tô aqui embaixo já. Aqui, aqui, aqui. Ah, tem mais dois aqui ó. Boa. Boa. Aê. Boa. Calma, cara, tá volou! Aqui, ele se pulou, porra! Ele se pulou! Caraqueirado! Boa. Umhano é, tá? Eu matei uma porra pela porra. Nossa, mano, eu tô pra caralho, véi. Outro peito, mano. Outra foi oito, também essa foi oito. Pô, não tá acreditando que eu vejo os caras, eu matei um peito. Tá bom? Tá bom. Cê matou um, foi demais, cê é doido. Pô, tem que ver. Pô, tem que ver. Pô, tem que ver o viado, tá maluco, joga muito. Pô, tá assistindo muito a mim, tá maluco. Vou jogar com a Felipe, ele fala, matei, 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 aí veio e matou um. Foda. Não foda, ele fala, caralho, tô matando todo mundo, matou só um. Mas é, pô, matou várias pessoas, matou um.